Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês. Hoje galerinha, trazendo Forza Horizon 2 do Xbox One, esse jogo magnífico de carros, sensacional, vale muito a pena vocês aí adquirirem e jogar. Então galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês essa beldade, essa lindeza que está aí na frente de vocês, que é uma Mercedes-Benz A45 AMG. Galera, olha só essa pintura metalizada em azul, como que ficou foda, como que ficou maneiro. Olha o ronco turbo, molecada, sensacional. Vou mostrar pra vocês hoje como que faz esse tipo de pintura em qualquer veículo. Demorei um tempinho pra descobrir onde que é que fazia esse tipo de pintura, galera. Então, né, vou passar isso pra vocês aí. Faz muito tempo que eu jogo Forza, né, sempre queria, sempre tive a vontade de fazer esse tipo de pintura. Eu só conseguia na cor prata, né, ou dourada, que são as cores lá disponíveis. Mas eu vou ensinar pra vocês aí, é muito fácil, muito simples, né. Primeiramente vou, vamos dar um rolezinho, né, com ela. Vou mostrar um pouquinho aqui em volta dela, né. É, eu que personalizei ela, completinha, né. As rodas aí de fibra de carbono, para-choque aí da frente com uma saia, um spoiler, né. Capô também, combinando com o teto. Um ronco magnífico, um lindo aerofólio com um detalhe vermelho aí, que eu curti demais, né. Deu um destaque aí cobrindo com as pinças de freio. Sensacional. Então é isso aí, vamos dar um rolezinho com a Mercedes, né. E vamos lá pra garagem, pra ensinar pra vocês aí como que faz esse tipo de pintura. Beleza? Então é isso aí, já deixa seu like, né. E se inscreva no canal aí se você não é inscrito, beleza. Pode deixar nos seus comentários aí algum carro que vocês queiram que eu trago. Se tiver alguma dúvida, beleza. Então é isso aí. Mercedes, linda, linda, linda. Vamos pilotar essa máquina. Estamos aqui agora, galerinha, ó. Preparado. Olha só que diferente que ficou, né. Com a gente aqui na pista, né, a luz do dia. Olha só essa cor metálica. Muito foda mesmo, galera. Olha a arrancada desse carro. Fiz a tunagem de item por item, né. Então ficou um carro bem forte, bem animal. Ficou muito esperto. Na arrancada ele não fica muito queimando o pneu, né. Isso é muito bom pra corridas. Um repeatzinho maroto pra vocês. Lembrando que eu tô jogando pelo controlinho, né. Não tem a direção ainda. Pretendo adquirir uma aí. Uma direção pra gente poder pilotar muito mais os veículos, né, do Forza. E pelo controle é um pouquinho mais complicado, né. Não que pela direção seja mais fácil, mas... E quer um pouquinho mais de... Tem alguns comandos aí. Sensacional esse carro. Ficou muito show mesmo, galera. Olha só. Toma cuidado pra gente não arranhar nossa pintura, né. Demais, né, rapaziada. Sensacional. Muito top mesmo. Vamos dar aquela espiadinha por dentro do carro, né. Vamos lá. Estamos aqui já. Olha por dentro esse painel. Muito bonito. Os detalhes em vermelho, né. A gente não consegue observar mais. Esse aqui é o padrãozinho que a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue olhar pra baixo aqui. Não dá, não dá. Então é isso aí. Por dentro da Mercedes. Show de bola, hein, galera. Show de bola, hein, galera. A pilotagem desse veículo, galera, é muito top. Sério mesmo. Vocês não têm noção de como é da hora pilotar esse carro. Parece que a padinha, né. Vou entrar dentro do... Oh! Pô, mano, o cara me cortou na minha frente, velho. Olha. Dentro do túnel, galera. Se liga. Olha o ronco. Lembrando, quem quiser jogar comigo aí, tem a minha game tag aí, né, da live. Opa, que escuridão, mano. Game tag da minha live aí, né, na descrição do Xbox e saindo do PS4 também. Então, me adiciona aí que a gente joga junto, beleza? Comigo, não tem essa frescura. Opa, 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 tá seguradinha. Biscuitzinho nervoso aí pra vocês. Vamos pegar uma estradinha aqui de terra aqui, ó. Gostar que ela também é boa em estrada de terra, né. Não só no asfalto. Oi, tá. Opa. Plaquinha de... Trouxe essa plaquinha que vai a gente ganhar um descontinho aí. Vamos lá, vamos lá. Um pitzinho na terra. Um pouquinho mais complicado, né. Mas tamo aí, tamo junto. Vamos que vamos. Vamos lá. Começou a chover agora. Olha a pintura aqui de maneira que fica, galera. Com a chuva. Deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui. Apesar dela tá um pouquinho acidentada, né. Mas olha só isso. Olha o brilho. Olha como que fica maneiro. Show de bola, né, galera. Então é isso aí. Vamos fazer aqui a viagem rápida pra nossa garagem. Vamos pra vocês aí como faz esse tipo de pintura aí. Pra vocês personalizar o carro de vocês aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Certo, rapaziada. Já estamos aqui na nossa garagem, né. Onde vou ensinar pra vocês aí a fazer essa pintura metalizada. Essa é a Mercedes que a gente tava pilotando, né. Já fiz com uma BMW também, ó. Muito bonita, vermelha. Vou pegar um carro diferente aqui pra fazer. Tava em mente já sobre esses dois Lamborghinis, né. Que eu ganhei nesses do evento que eu competi aí mesmo. Dei uma personalizada nele meia-olha aí. Mas eu vou fazer agora uma pintura metalizada pra vocês verem aí. Então é isso aí. Depois de vocês terem escolhido o carro, a gente vai aqui em Designs e Pinturas. Vamos em Pintar Carro. Design Bloqueado. Isso aqui é quando a gente seleciona já um design pronto, né. De outros jogadores. Foi o que eu fiz com esse carro. A cor dele original, ele era esse amarelo, né. Então onde que a gente vai? A gente vai em Pintar Carroceria. Com o RB, galerinha, a gente vai trocar aqui, ó. Cores do fabricante, cores especiais. Isso aqui é uma paleta de pinturas, né. Com algumas cores especiais aí. Carbono. Carbono polido em Kevlar. Algumas coisas meio fora do comum, né. Um pouquinho mais pra frente, galerinha. Tem assim, ó. Acetinado, polido em alumínio e acetinado. Polido em alumínio, ele fica mais prata, né. Mais cromado. Tá vendo? E o outro, ele fica mais um pouquinho fosco. Então você vai em Polido em alumínio. Repare que aqui embaixo no cantinho esquerdo, o botão de X tem Tom. Você vai lá e aperta Tom. Vai abrir uma outra paleta, né. Com o ajuste mais preciso de cores. A primeira paleta de cima é Tom. Você vai selecionar a cor que você quer. Aqui, na verdade, na verdade tá prata. Então a gente tem que trocar aqui a saturação. A gente vai aumentar a saturação. Isso aí, pronto. Aumentou a saturação, é a cor total, né. A cor forte, né. Então lá em cima agora, você seleciona a cor que você quer. Olha que maneiro, galera. Olha que show. Ó, amarelo. Ó, verde. Aquele azulzinho que a gente tava, esse aqui, ó. Esse azul. Tá um azul bem verdinho, né. Um azul clarinho aí. Muito bonito. Ó, temos também um azul escuro, ó. Olha só. Olha que louco que fica essas cores, galera. Ó, roxo. Temos aí, tipo um pink, né, ó. Olha que maneiro. Se liga. Fica totalmente diferente, né. Fica com umas sombras, esse tipo de pintura. E no vermelho. Então é isso aí. Muito fácil. Lembrando que você tem que mexer na saturação, né. Se a gente diminuir aqui, ó. Vai ficar prata. Vocês podem ver que tá branquinho aqui no comecinho da saturação, ó. Então você vai até no final. Coloca ele no máximo. Aqui brilho, galera. É assim, ó. Tá vendo? Ele vai escurecendo. Então vamos supor que a gente quer um vermelho escuro. Olha só. Fica muito louco também. Então você coloca até preto, né. Tem. Vai ficar preto. E o vermelho mais forte. O vermelho mais vivo. O bem legal é deixar sempre no mais forte aqui. E depois é só você escolher aí o tipo de pintura que você quer, né. A cor. Olha que verde maneiro. Muito bonito. Vamos colocar aqui um amarelo, ó. Também. Fica parecendo dourado, né. Fica parecendo uma barra de ouro. Muito bonito mesmo, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, né. Vou personalizar ele aqui em verde, ó. Escolhi a cor. Essa é a cor já do nosso carro. Opa! Galera. Esqueci. Tinha que ter confirmado. Desculpa aí. Vamos lá. De novo. Então vai. De novo. Mais uma vez. Polido em alumínio. Né. Polido em alumínio. Então. Vocês aumentam a saturação. E escolhem a cor. Vamos pegar esse verde aqui, ó. Vocês podem ir bem devagarzinho, ó. Que vocês selecionam a cor mais precisamente, né. Então, ó. Ok. Ok. Essa é a cor. A cor fica fixa. Não pode esquecer de confirmar, igual eu fiz aí. E vocês podem pintar o capu, né. Pode também pintar o capu de... De outra cor. Ó. Deixar ele em prata. Olha que louco também. E... Colocar outra cor também aí, cromado, né. Vocês podem personar ele de acordo com o que vocês quiserem. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Amarelo, né. Vamos colocar um azul. Olha que legal que fica. Duas cores aí. Você pode colocar um tom sobre tom também, né. Deixar um pouquinho mais clarinho. Bem legal, né, rapaziada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais aí dessa dica. Espero que vocês tenham gostado de trazer o Forza, né. Pro canal. Vou trazer mais vídeos. Tô gravando meu áudio pelo celular. E tô gravando pela placa É o Gato. Né. Pelo notebook. Ainda tô sem o microfone profissional pra conectar no notebook. Pra funcionar com É o Gato. Então, a gente tá fazendo um... Um... Um ajustezinhos ainda aqui no setup pra melhorar. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!